Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Márcio, autor do blog Diário de um Químico Digital, com a aula 1.3 da unidade 1 de Matéria e Energia. E agora eu vou começar a falar sobre o que são elementos químicos e o que são átomos. Então, na ilustração, temos aqui uma representação do modelo atômico de Rutherford, que nós falaremos mais adiante, em que nós temos uma região muito pequena que é chamada de núcleo, que é composta por prótons e elétrons, prótons e nêutrons, desculpa, e uma região que ocupa o maior volume do átomo e praticamente nada da massa, que é a eletrosfera, que contém os elétrons. Bom, antes de entrarmos nos modelos atômicos, a gente precisa estudar o que são elementos químicos e átomos. Na antiguidade, no período grego, acreditava-se que todas as substâncias existentes na Terra eram feitas de terra, ar, fogo e água. Hoje em dia, nós superamos essa noção porque nós descobrimos que tudo que é matéria ela é composta por átomos, e se esses átomos forem decompostos em partes cada vez menores, encontraremos partículas mais fundamentais da matéria que são estudadas pela física. Para a química, interessa saber que tudo é formado por átomos. Os átomos são a menor unidade de matéria considerada na química. E os átomos, eles são classificados em elementos químicos. Aqui na imagem nós temos, no canto superior esquerdo, bromo, temos mercúrio líquido no meio, temos ainda na parte superior, iodo, que é um sólido covalente, ele parece metal, mas ele não é. Temos também cádmio metálico, no canto inferior esquerdo. Temos fósforo vermelho, no meio, na linha inferior, e bem à direita, cobre metálico. Todas essas substâncias são compostas por átomos distintos entre si, e distintas são as substâncias formadas por eles. Os gregos acreditavam nos elementos, mas também havia gregos que acreditavam e que desenvolveram teorias de que a matéria era composta de pequenas partículas indivisíveis, chamadas de átomos. Em particular, Empédocles, de Agrigento e Anaxágoras, eram defensores dessa ideia. Mais adiante, em 1807, John Dalton retomou a ideia dos átomos e ele criou os primeiros símbolos para elementos químicos, baseado na simbologia alquímica. E ele foi o primeiro a dizer que átomos podiam se combinar para formar as diferentes formas de matéria, as diferentes substâncias. E aqui temos algumas representações de átomos e de moléculas, segundo a teoria do Dalton, que foi a primeira teoria atomística moderna, baseada em evidências científicas, não apenas em filosofia, como era o caso dos gregos. Então, basicamente, para nós químicos, interessa que todos os átomos de um mesmo elemento químico são idênticos, ou seja, todos os átomos de carbono são iguais entre si. Eles têm o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons na eletrosfera. Os átomos de diferentes elementos têm massas diferentes, ou seja, se eu pegar um átomo de carbono e um átomo de hidrogênio, o de carbono é 12 vezes mais pesado que o de hidrogênio, porque ele tem 12 vezes mais partículas no núcleo do que o simples átomo de hidrogênio. Então, átomos de diferentes elementos têm massas diferentes. Um composto químico é formado pela combinação de átomos iguais ou diferentes entre si. Mas o fato é que, se nós combinarmos dois átomos, teremos uma molécula. Se forem dois átomos iguais, uma molécula homoatômica. Se forem dois átomos diferentes, uma molécula heteroatômica. Ou homonuclear ou heteronuclear, também chamamos. Numa reação química, não existe criação e nem destruição de átomos, nem de moléculas. Os átomos das moléculas, os átomos dos compostos, trocam de parceiros, trocam de pares, e formam novas substâncias ao se recombinar. É como se fossem bonecos Lego, que nós tiramos a cabeça de um e colocamos no corpo de outro. Toda matéria é feita de combinação de átomos. Pode ser, como eu falei, dos mesmos elementos químicos, pode ser de elementos químicos diferentes. E quando são feitas do mesmo elemento, inclusive existem diferentes formas de se combinar. O melhor exemplo disso é o carbono, que pode formar o carbono diamante, o carbono grafita, o carbono carvão, o grafeno, os nanotubos de carbono. O carbono é muito versátil para a formação de diferentes estruturas. E cada uma dessas formas de carbono, que nós chamamos de formas halotrópicas, elas têm propriedades físicas e até mesmo químicas diferentes entre si. químicas no sentido de que vão reagir com velocidades e com intensidades diferentes. Mas no fundo servem como fontes de carbono. E nisso são iguais. Na próxima aula eu vou começar a falar dos modelos nucleares. Agradeço a atenção de todos. Até a próxima aula.